Há quem conteste a afirmação de que Novo Hamburgo ainda seja de fato a capital nacional do calçado. Mas apesar de qualquer questionamento, a FENAC tem mostrado uma força ímpar no setor coureiro calçadista. Duas semanas após o encerramento da FIMEC, está aberta a Feira da Loucura por Sapatos 2015, que já acontece desde ontem e vai até o dia 12 de abril. A expectativa é de que 90 mil pessoas passem pelo evento, que promete descontos de até 70% em produtos como calçados, bolsas, roupas e acessórios. Já por parte dos expositores, a esperança é de aproveitar a feira para alavancar as vendas em um momento difícil na economia. Nossa última feira a gente acredita que será uma feira bem melhor do que foi em relação a outra. pelo próprio período também agora, com o feriado se aproximando, eu acho que é um fator determinante para que a gente tenha uma visitação muito intensa e possa ter números bem mais significativos. Eu acho que ela vem no momento certo. A gente tem que deixar um pouco o pessimismo de lado, não ver por um lado negativo a questão econômica e apostar no evento. Na feira a gente só tem a convidar as pessoas para vir participar porque realmente vale a pena. Nós principalmente estamos trabalhando com preço direto de fábrica, então é bem mais barato, cerca de 30% a 50% mais barato. Então a expectativa nesses 11 dias é que as pessoas realmente venham, visitem a feira e confiram tudo o que a gente tem de bom. Contando com o dia de hoje, são 10 dias de muita novidade nos pavilhões da FENAC. Um belo exemplo é a junção da paixão das mulheres pelo sapato com o apreço do homem pela cerveja. Simultaneamente à feira, acontece a segunda amostra de cervejas artesanais. Além disso, acontecem exposições de pinturas em telas, carros antigos, fliperama, enfim, é atração de sobra para toda a família. Atrações essas que atraíram esse senhor, que é morador da cidade e veio visitar a feira pela primeira vez. Devemos dar uma olhada nas promoções, ofertas e conhecer. Na verdade, eu moro aqui e é a primeira vez que eu venho à feira do sapato. A situação não está para muito presente, né? Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada. Me parece que, como capital nacional do calçado, ela já foi. Tendo em vista que a indústria está passando por certas dificuldades, mas o nome ficou, né? Tendo em vista que a indústria está passando por certas dificuldades, mas o que a indústria está passando por certas dificuldades, mas o que a indústria está passando por certas dificuldades. O que é isso?